Boa tarde, gurizada! Meu nome é Cleito, motorista de aplicativo nas horas vagas. Hoje é sábado, dia 15 de maio, tô saindo agora pra começar a fazer um Uberzinho, mas... Tava falando com uns colegas meus aí no WhatsApp, que eu tô falando que tá meio fraco hoje. A Uber deixou liberado o promo aí, tá? Aí fica complicado. Tô indo ali levar o carro pra tocar uma aguinha por fora, pra deixar limpinha aí, que tá todo sujo. Meu carro é preto, né? Aí tem que... Qualquer pozinho já aparece. Tô levando ele ali pra jogar uma água nele, lavar, e pular por umas 3 e meia, pra ele começar a trabalhar. Ver se eu consigo fazer uns 300 reais hoje. Vamos lá, vamos tentar. Pensamento positivo, que vai dar tudo certo. Se não bombar até às 5, 5 horas depois é 5, bomba, o Uber corta o promo. Aí o pessoal se obriga a chamar no UberX aí. Tá ligado aqui, tá direcionado. Se eu cagar alguma coisinha lá pra Porto Alegre, eu vou pegar. Mas tá difícil por enquanto. Mais tarde eu apareço de novo fazendo mais um... Um videozinho aí, falando como é que tá o movimento aí. Vamos ver se tá em 300 pila hoje. Feito, gurizada? Daqui a pouco eu volto. E aí, gurizada? Anoiteceu em Porto Alegre? Tamo aí. De tarde tava fraco. Pensa em fraco. Agora de noite aí, deu uma melhorada. Acertei os tiros aí agora. Tô com 281 na Uber. Fiz uma corredinha na In Drive, 15 pila, 7 quilômetros. E uma popzinha de... 36 reais também, lá de Sapucaia, aqui pra rodoviária. Agora dá uma melhorada já. Tô com quase 350. Já bati a meta. Acho que vai dar pra passar hoje. Mais tarde vou... Vou gravar até no telefone pra vocês aí, pra mostrar as corridas ali. E eu peguei uma corridinha bem boa antes aqui. Eu tava aqui no set. Eu peguei uma popzinha lá de Sapucaia, pra rodoviária aqui em Porto Alegre. Tava chegando, já tô com uma Uberzinha 2.0 lá pra gravar. Aí 37 caí, me deu 92 reais. Essa aí que me deu uma erguida aí. Porque tava... Tava bem ruimzinho antes. Aí acertei umas quatro corridas boas. Uma passapucaia que deu 63. Depois uma popzinha que deu 36 pila, boas. Pra Porto Alegre aqui. Popzinha tá muito ruim. Tá louco. Aí depois peguei essa... Gravata aí 2.0. E lá em gravata aí tocou uma aqui pro 100 de Porto Alegre de novo. Mais 40 reais. Agora, tô legal aqui. Tô com 300 e quase 350. Agora vou me posicionar aqui no local, aqui no set de Porto Alegre, pra ver se eu consigo pegar mais uma corrida boa aqui. Mais uma descida lá pra baixo. Uma subida e mais uma descida e já era. Aí fecha quase 500 reais. Vamos ver se eu consigo fazer os 500 reais. Depois eu volto com mais detalhes. Por enquanto tá tranquilo o serviço. Mas tá meio deserto a cidade. Tá bem frio hoje. Tá, Guijara? Depois eu volto. Fui. E aí, gurizada? Voltando aqui pra mostrar meus ganhos pra vocês aí, ó. Em um quilômetro, entre na rotatória e use a primeira saída para a rua Xingu. Tô encerrando já a jornada aqui. Fechei 492 na Uber aí, ó. Bombou de noite, pessoal. Bombou. Peguei várias corridas top aí. Vamos ver, ó. Fiz 13 corridas, cara. Ah, 13 corridinhas. Bem escolhidas as corridas aí. Vamos ver quantas horas trabalhadas que deu esses 492 aí, ó. Deu. Deixa eu clicar aqui nas horas aqui. 10 horas e 50. Em 600 metros, entre na rotatória e use a primeira saída para a rua Xingu. Tá bem trabalhadinho aqui. De noite, bombou agora. Tocou uma sapucaia. Tocou uma sapucaia. Não vou pegar. Tô indo vazio já embora. Mostrar as corridinhas que eu peguei aqui, ó. 20 com 65, 36, 61 e pouco. Dinâmica de 2.9 para Canoas, de São Leopoldo. 79 de Porto Alegre, São Leopoldo. Eu peguei mais uma curtinha ali no centro, Porto Alegre, ali. Para ir para perto de Guadalhães. Sempre na rotatória e use a primeira saída para a rua Xingu. Mais uma de 39,50. Mais uma de 92. Só corrida top aí, ó. Só corridinha top. 60, aqui mais uma. Siga em frente na Avenida Armando Fajardo. Para de falar. Aí fica melhor para mostrar as corridas para vocês. Só as corridas top. Aqui, ó. Vou mostrar aqueles a primeira que eu peguei aqui. A 92. Isso aí foi uma 2.0 para gravar até aí. Eu botei os prints das corridas, tudo lá no Instagram. Quem quiser me seguir lá. Eu vou deixar o link embaixo aqui. Ó, a primeira corridinha que eu peguei. Foi aqui, ó. De Sapucaia e Rubemberto. É 43 pila. Depois uma de 27 pila. Depois eu fiz umas curtinhas. Quando é bem curtinha, até faz. Porque não vou perder tempo, né. É isso aí. Ah, fiz mais na Pop, gurizada. Fechei esse valor na Uber aqui. 492. E fiz mais. Mais uma corridinha de 15 no in-drive ali. De 7 km. Que eu achei que valia a pena. Valeu. E fiz mais 70 e poucos na Pop aqui, ó. Aqui, ó. Sábado. 36 com... 19. E domingo. Fiz mais uma de 36 com 15 aqui, ó. Ai, tem um bundle. Quase 600 pila, gurizada. Quase 600 pontos. E só na... E só pra renda extra aí, ó. Pra quem quer fazer uma renda extra aí, ó. É top. Se o cara souber trabalhar, o cara faz dinheiro. E olha. Não gastei muito de gás. Depois que eu mandei arrumar meu carro lá no... Regular o gás aí, cara. Já rotei. Vê quantas caí, meu rodeio aqui. Rodei... Hoje eu rodei 300 e... Deixa eu ver se foi hoje, não. Que é, pra ver. 402 quilômetros eu rodei pra fazer esse valor aí. Deu... 492 mais 15 mais 70 e poucos. Ah, deu uns 580 pila, hein. 580 pila eu rodei 400 quilômetros. E GNV que eu gastei, eu botei um bujão de GNV. Tá na reserva do bujão aqui. Deu 341 quilômetros com o bujão de GNV. De 83 pila. E eu já tinha um pouco de GNV. Deve ter gastado uns 100 reais então, gurizada. Gastei 100 reais pra fazer 580 reais no sábado. Que sábado top, hein. Agora tô indo pra casa pra descansar. Aí já era. Eu vou deixar os links embaixo aí do vídeo, aí no YouTube, aí no Instagram. Quem descadastrar no meu link de indicação aí na Uber aí. Eu vou deixar o e-mail pra entrar em contato comigo. Que eu dou todas essas barbadas aí, o suporte que precisava pra começar a fazer umas coisas. Pegar as coisas boas e fazer dinheiro, né. Tá, né, gurizada? Até amanhã, que amanhã eu vou trabalhar mais um pouco. Amanhã eu quero ver se eu faço mais uns 300 pila. Veito, então, gurizada. Uma boa noite, bom descanso e até amanhã.